Vai! Sucesso não vale o barão que eu mandei Vai, Felipe! Vai, vai! Vou deixar você começar, porque é muita parcela É? Vai, tá bom! Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só me iludiu, me enganou, esdeu meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Comandante, comandante! Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou só As missadas dos boletos Lançamento, lançamento, barões e chão de avião Para a Câmara, olha as parcelas Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora Rodrigo, respeita o foguete, viu? Eita, comandante! Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que o Rodrigo disse que não ia durar, não Eita, comandante! Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei por uma rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boleto da casa Ô mulher ruim Pra quem não sabe quem é essa mulher Eu vou intitular agora Qual o nome dela? A Renatinha que vem embora Renatinha de escraça Foi embora e aceita É hit que fala, né? Que isso, seu menino!